Já Passou As noites que eu chorei em claro As lágrimas que meu rosto molharam Já Passou Já Passou As vezes que eu ouvi Que não iria conseguir Que meu Deus me abandonou Já Passou Hoje estou colhendo Os frutos de difíceis tempo Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Olha só Sabe qual foi o meu segredo Quando não consegui clamar de pé Eu me ajoelhei Quando não conseguia te joelho Eu me arrastei E a Deus eu me glorei E chorando minha vitória conquistei Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Noites em claro não mais vai viver Chega o novo amanhecer E o melhor de Deus E o melhor de Deus pra você O melhor O melhor De Deus pra você Chega de lenço pra chorar Chega de força seca parém Chega de tanto sofrer Chega de tanto sofrer Chega de tanto sofrer Chega de tanto sofrer Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos se acender Prepare o coração Vai! Levante as suas mãos Que a partir de agora As suas lágrimas serão de vitória É dia de vitória, meu irmão Você vai chorar lágrimas de alegria Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Noites em claro não mais vai viver Chega o novo amanhecer E o melhor de Deus E o melhor de Deus pra você O melhor O melhor O melhor De Deus pra você Chega de lenço pra chorar Chega de força seca parém Chega de tanto sofrer Chega de tanto sofrer Chega de tanto sofrer Chega de tanto sofrer Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos se acender Prepare o coração Levante as suas mãos Eu profetizo que a partir de hoje As suas lágrimas serão de vitória Eu profetizo que a partir de hoje As lágrimas que irão descer no teu rosto Serão lágrimas de vitória Levanta a tua mão que eu quero profetizar Que em nome de Jesus Aonde você estiver Dentro do teu carro Na tua sala Aonde você estiver ouvindo este louvor Levanta a tua mão Porque eu vou profetizar assim ó Vem Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá É palavra profética meu irmão Em nome de Jesus Noites em claro não mais vai viver Chega um novo amanhecer E o melhor de Deus pra você O melhor 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 de Deus pra você Chega de lenço pra chorar meu irmão Chega de lenço pra chorar Chega de lenço pra chorar Chega de força se acaparem Chega de tanto sofrer Chega de dizer Chega de dizer Chega As tuas lágrimas serão de vitória As tuas lágrimas serão de vitória Prepare o coração Chega de lenço pra chorar Chega de lenço pra chorar